Esse vídeo é um oferecimento da loja Scorsese Geek, localizado em Petrópolis, na Rua Tereza, no Shopping 608, Loja 38. Se você é de Petrópolis, não deixe de conferir. Todas as HQs do Red Fox Studio estão disponíveis lá, além de diversos outros produtos artesanais e geeks. Venha conhecer a loja Scorsese Geek! Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal do Red Fox Studio. O Ficha dos Personagens é um quadro no canal feito por pequenos vídeos, onde apresenta os personagens das séries produzidas pelo Red Fox Studio. Hoje vamos ver o vídeo do personagem Octavius. O nome completo dele é Octavius Caesar. Octavius Caesar é conhecido como um influente mago de nível superior na Ordem de Carnetes e líder de uma das famílias mais influentes do mundo de Rottenlove. Veterano, lutou ao lado de Wattsberg na batalha contra os Anomaly Hunters décadas antes dos acontecimentos de Rottenlove. Octavius e Wattsberg possuem uma relação de rivalidade e muito respeito. Acolheu Ellie, ainda criança, após seus pais terem sido mortos nessa batalha. Sua aparência pode indicar uma pessoa severa e séria, mas Octavius é como um mestre atencioso e inspirador. Diferente de outros mestres, ele incentiva seus alunos a encontrar seu próprio caminho na magia, e ele foi o responsável por fazer Lincoln e Ellie desenvolverem suas técnicas de alto nível. Em combate, Octavius impunha um enorme machado de guerra e luta com bastante vigor e fúria, além de contar com a companhia de Kerr, Bear e Oz, Inugamis que estão sempre ao seu lado. O uso de Inugamis é uma característica muito marcante da família Caesar. Eles são cães magicamente modificados que acompanham o mago por toda a vida e tem com ele um elo psíquico muito forte. Além de auxiliar em batalha, os Inugamis também podem obter informações e compartilhar com seu companheiro mago através do elo mental. Octavius possui três Inugamis, diferente dos demais membros de sua família que possuem apenas um. A relação entre um Caesar e seus Inugamis é de irmandade e eles se enfurecem se alguém tratá-los como animais comuns. Kerr, Bear e Oz. Além de serem cães magicamente alterados e possuírem muita força e agilidade, ainda conta com uma habilidade especial. Os três podem se fundir em uma criatura só, se tornando um enorme cão mágico de três cabeças e três caudas. Quando Kerberos surge, seus ataques são executados com extrema ferocidade e seus olhos indicam que o Inugami está em permanente estado de fúria. Octavius faz parte da série Rotten Love e sua primeira aparição foi no volume 6 da mesma série. Curiosidades Octavius Caesar é apresentado no capítulo 6 de Rotten Love, mas há uma aparição da primeira versão dele no capítulo 1, onde está ao lado de Lincoln, Ellie e outros magos figurantes. A maior diferença entre essas duas versões está em sua altura, pois em sua primeira versão, Octavius era mais baixo. Octavius tem sua aparência inspirada no personagem Norte, da animação A Origem dos Guardiões, da Dreamworks. Seu machado tem o nome de Morkvinger, que significa asas negras e norueguês. É inspirado em machados vikings, porém com um tamanho exagerado e brutal, com o desenho de um dragão preto no meio. Os Inugamis são criaturas do folclore japonês, que se assemelham a cães e são extremamente poderosas. Segundo as lendas, os Inugamis estavam ligados a famílias importantes que usavam de seus poderes para atacar seus rivais e conseguir fama e poder. Ker, Ber e Oz se fundem e a junção de seus nomes, além de sua aparência, fazem referência clara a Cerberus, o cão de três cabeças que guarda a entrada do submundo na mitologia grega. Os sinais nas testas de cada um dos Inugamis fazem referência aos Augurius, características que funcionam como signos lunares para um lobisomem no livro de RPG Lobisomem ou Apocalipse, da editora americana Wright Wolf. Lincoln Marlowe, Ellie Amemia e Octavius Caesar são os três únicos personagens que foram criados para um projeto do seu Red Fox Studio por outro autor que não fosse Jadir Vale. Os três personagens foram criados inicialmente por Léo de Azevedo, creditados nas revistas como Léo Maciel, e foram adaptados em conjuntos por Jadir Vale e Léo Maciel para se encaixarem na série Rotten Love. É isso aí, galera! Esse foi mais um vídeo da série Ficha dos Personagens. Não se esqueça de deixar seu like, comentar e se inscrever no canal do Red Fox Studio. Acesse nosso site para conhecer a série Rotten Love e completar ou começar sua coleção com os lançamentos mais recentes. É isso aí! Nos vemos no próximo vídeo! Transcrição e Legendas Pedro Negri